I know you want some milkshake, bitch Greggy, Greggy, quick Baby, se você quer milkshake Saboroso e not fake Vai ter que bater, viri-bate com bombom Baby, se você quer milkshake Saboroso e not fake Vai ter que bater, viri-bate com bombom Então escolhe o sabor, joga aqui dentro Mistura, o segredo é fazer com amor Tá mal calor, aí meu senhor Quando essa gata rebola o popô Mano, ela só pode tá de caô Aqui sorvete gostoso Me chama que eu vou, me chama que eu vou Gosta de sabor morango que derrete na tua boca Um mousse de chocolate que te deixa muito louca Bota tudo, tudo dentro Vai provando, vai comendo Quer paçoca, soca Oi, 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 oi Baby, se você quer milkshake Saboroso e not fake Vai ter que bater, viri-bate com bombom Baby, se você quer milkshake Saboroso e not fake Vai ter que bater, viri-bate com bombom Ai, um sorvete pra te deliciar Sabe por cima e não quer mais parar Eu tenho do bom, super explosion Cola comigo, vem bater esse vitaminão Gosta de sabor morango que derrete na tua boca Um mousse de chocolate que te deixa muito louca Bota tudo, tudo dentro Vai provando, vai comendo Quer paçoca, soca Oi, 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 oi Baby, se você quer milkshake Saboroso e not fake Vai ter que bater Baby, se você quer milkshake Saboroso e not fake Vai ter que bater, viri-bate com bombom Lá, 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 A CIDADE NO BRASIL